Salve pra todo mundo que brigou com a mãe, que brigou com o pai E que tem estresse quando volta pra casa, toda vez que sai O rap não cai, não trai a alma, tu sabe, é pauta na aula E mesmo assim, se a gente salvou, só tem Maria Paula A mãe reclama, e a alma não se vende Se tua mãe ainda reclama, é só porque ela não entende Que o rap também é vida, liberta o pensamento Às vezes tá difícil, bate tanto aqui por dentro Que preciso jogar pra fora Mas não é pra ficar triste, então perdão para a senhora Só que o mundo me chama, me inflama Chama do rap, do sap e a track, o moleque Não sabe usar o snapback Mensagem passada, também não é jogar bola Mas tem coisa que eu aprendo, que não ensinam na escola Eu passo no meu tempo, meu talento, meu tormento É muito limão e coentro no tempero dessa rima Amigo, você sabe que vai sempre, mas cabe se cabe Cachorro que larde, não morde, cachorrinho que morde Não ladra, não paga, não falha mais nada Gargota trava, arranha mama, assim olhando na palada Amigo, cara, madrugada, destrava o meu ferrole Eu faço rap porque eu sempre enxergo verdade no olho Obrigado pela contribuição que você dá pra essa roda, meu irmão